Olá a todos, eu sou o Matjan Artó e bem vindos à parte 2 do Let's Play The Walking Dead para a PS3. Muito bem, bora lá continuar isto e dar cabo daquele zombi todo marado. Oh yeah, pois é, eu voltei um bocadinho atrás para ver isto tudo, bora. Oh meu Deus, bora lá, bora lá, bora lá, vai para trás, 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 isso, 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 isso. Oh meu Deus, what the hell, oh meu Deus, vai, 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 isso mesmo. Ok, ok, não, não me preocupes ali, pega na, pega na caçadeira primeiro, caçadeira primeiro para poder dar com isto na cabeça, bora, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, ok, agora a bala, agora a bala. Ai meu Deus, bora, ufa, bora, 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 tá a ficar tudo vermelho, ai ai, ok. Oh meu Deus, oh meu Deus, não, 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 pega, 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 isso mesmo, vai lá, aponta-lhe para a cara, aponta-lhe para a cara, aponta-lhe para a cara, ok, toma. Oh yeah, na cabeça. Muito bem, cabeça destruída, ufa, correu bem, melhor do que eu estava à espera, pá. Oh meu Deus, ali em cima, quem és tu aí ao fundo? Eu sei quem é que ela é, eu sei quem é que ela é, eu sei quem é que ela é. Ok, me deixe, estou a ouvir um barulho? Oi, 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 não, não. Ai, é um zombi, pá, é um zombi, um zombi. Ok, temos de ir agora, vamos fugir. Oh, oh pá, que nabo da porcaria que tu és, a sério, oi. Estás sempre a tropeçar, sempre. Bora lá, anda. Mais rápido, pá, não interessa que a tua perna esteja mal. Bem, de repente é só zombis aqui, eles não ouviram o barulho. Ok, bora lá. Bora lá. Oh pá, que nabo. Para de tropeçar, tu. Mais rápido, mais rápido. Mas vou-te comer, velho. Oh, força, 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 força. Vai lá, só mais um bocadinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Parece-te um zombi a dar. Parece-te um zombi. Trepa isso. É, mas tropear consegues, não é? Mas lá andares sem cair, já não consegues. Nabo da porcaria que tu és lido. Oh, meu Deus. Ah, pois. Muito bem. Mucho. Oh pá, nabo. É o que tu és, sabias? Cheiras um bocadinho a punta, mãe. O que? Vamos lá ter com o tiro. Ok. Ufa. Safá-me-nos dos zombis todos. E viemos para o sítio onde é Demo. Uma casinha. Muito gira. Olha o fumo ali ao fundo. Tanto fumo. Ai, meu Deus. Este gajo é tão estúpido. E lá está ele a gritar de novo. Tipo, mesmo mais perto. Só para vocês perceberem bem a cena. Tipo, yeah. E pronto, yeah. Estamos aqui nesta casinha toda fixe. Está ali uma casa da árvore. Vai ficar importante daqui a pouco. E por isso, yeah. Bora abrir a porta. Olá. Alguém de casa? Não. Preciso um pouco de ajuda. Eu não te ajudarei, mano. Eu não te ajudarei. Bora lá abrir... Não! Olá! Há algo que está acontecendo. Oh, não me digas. Acabaste de ser perseguido por uns gajos quaisqueres. Tipo, queriam comer-te. Meu Deus, que estúpido. Vamos lá. Não chute, ok? Ok, mano. Bora lá para dentro. Don't. 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 Isso. Olá! Não sou um intruder. Sim, não sou um deles. Pois não. Acho que a qualidade está potente. Muito fixe a qualidade. Muito bem. Vamos lá observar aqui o desenhinho. Olha o unicórnio. Tão fofo. Tão girinho que o unicórnio é. Eu gosto de unicórnios. Bem, vamos lá clicar aqui. Lá despachar este sítio. 3 new messages. Bora ali. Vamos buscar coisas. Ai, este gajo é um nabo da porcaria. Só sabes covegar e cair. És um nabo ali. Nabo! Então vamos ver aqui as gavotinhas. Esta deve ser a mãe da Clementine. Oh! Um walkie talkie. Vamos pegar no walkie talkie. Oh, meu Deus. Finalmente. Não sei se você tentou chegar a nós. Todas as chamas estão sendo despedidas. E eles estão deixando-nos ir embora. Estão deixando-nos ir embora. Estão deixando-nos, tipo... Isto toca no coração. Vá. Ouçam. Estão deixando-nos para a cidade. Estão deixando-nos para a cidade. Estão deixando-nos para o hospital. Por favor, deixe-me saber que estás seguro. E me despedidas. Tem muito medo. É a chuva. Agora, o walkie-talkie falou Eu tenho que ser quieto Eu tenho que ser quieto Ok, você está ok? Você está ok? Eu estou ok, eles tentaram me encontrar Mas eu estou escondendo até que meus pais vêm de casa Nice Muito bem Clementine Fofura de Deus Adoro-te tanto Qual é o seu nome? Eu sou Clementine Esta é a minha casa Clementine, eu sou Lee Eu sou Lee Como é que você é? 8 E você está todo só? Sim, eu não sei onde está ninguém Como é que você é? Como é que você é? Eu sou 37 Ok Onde estão seus pais? Eles me deixaram com a Sandra Estão em Savannah, eu acho Onde estão as vozes? Não Você está segura? Eu estou fora da minha casa de árvore Eles não podem entrar É inteligente Sim, eles não podem Vê? Você pode me ver? Eu posso te ver pela janela Olha lá És tão bonita E fofinha Oi, oi Oi, oi Bora lá mais um zombi Ok xixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixix sh 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 No hi, Triangle, vai-te embora faz-te comigo. Tu és feia! Não. Por acaso até que és sensual Ok, dá-me lá um martelinho repareia. Obrigado! Ai ai ai, bora lá bora lá! Na cara! Toma! Ai meu Deus! Olha para a tua sensualidade! Ai que sensual, até me da pena bater-te Oh meu Deus! Olha! És tão GIA!!! Muito bem, a operação plástica foi um sucesso. Tão giro que tu és. Oh, meu Deus. Vou casar contigo amanhã. Tipo, eu acabei de matar. Olá, como é que estás? Sim, eu quero os meus pais de volta. Me too. Me too. Eu acho que isso pode ser um pouco de tempo. Sim. Você sabe? Oh. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou procurar-te até o final. O que devemos fazer agora? Nós precisamos encontrar ajuda antes de se escuro. Sim, não está seguro à noite. Muito bem. Vamos acabar aqui a parte, pessoal. Muito bem. Espero que tenham gostado.